No conhecimento das vítimas... Nós vamos interromper a transmissão da Comissão de Segurança Pública que você acompanhou. Já aprovou dois pareceres favoráveis a dois projetos de lei nesta tarde. E vamos passar agora para a reunião de plenário, a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira, que acaba de ser aberta. E você acompanha agora a leitura data da reunião anterior. A deputada Laura Serrana, o deputado Mauro Tramonte, a deputada Rosângela Reis e os deputados Virgílio Guimarães e Zé Reis. O presidente dos termos, segundo o artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. Subscreve, informada a destinação da reunião, compõe à mesa o senhor desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça, Marcos Tofani Baia, procurador-geral, adjunto institucional, representando o procurador-geral de Justiça do Estado, Antônio Sérgio, e Wilson, defensor público e assessor institucional, representando o defensor público-geral do Estado, Gero Patrocínio Soares. Senhora Sandra Regima Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, senhor desembargador Marcos Línguez Santos, vice-presidente e corregedor regional-eleitoral, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Alexandre Vítor de Carvalho, a senhora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e os senhores Raimundo Cândido Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Minas Gerais, Felipe Martins Pinto, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, João Antônio de Paula, doutor em História Econômica, professor titular do Departamento de Ciências Econômicas, da Faculdade de Ciências Econômicas e pesquisador do CDPLAR, da UFMG. Nesse passo, ouve-se o hino nacional, após o que a presidência lê mensagem do deputado Agostinho Patrus, presidente desta Casa, após a abissão de vídeo, fazem uso da palavra o senhor Gilson Soares Lemes, Marcos Lincoln dos Santos, a senhora Sandra Regina de Almeida, os senhores Wilson e Marcos Tofani Bahia, isto posto, procede-se ao lançamento do livro Minas Gerais. Visão de conjunto, as perspectivas a seguir, o presidente profere as palavras alusivas ao evento, agradeça a presença de todos e o cumprindo o objetivo da convocação em ser reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, três às quatorze horas, com a ordem do dia já anunciada, levante-se à reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Obrigado, amigo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os servidores dessa casa, povo mineiro. E vim aqui hoje para falar, pedir, implorar, para que meus projetos que eu tanto faço aqui nessa casa aqui, possam ser aprovados nessa casa aqui, ou pelo menos colocar em votação. Tem alguns projetos parados nas comissões aqui. Já vim pedir nisso já há uns seis, sete meses. Não aguento mais pedir. Então, peço humildemente aqui para todos os deputados, porque sempre que os deputados me pedem ajuda aqui, eu estou sempre disposto a poder contribuir, a poder ajudar, a ser relator de projetos. A gente libera os projetos na hora. Então, o que a gente pede aqui, humildemente aqui, para que meus projetos, que é a favor do povo, a favor da Assembleia, a favor de deputado, é a favor só do povo. Não tem nenhum projeto meu que eu estou legislando em causa própria. Os projetos que eu estou fazendo aqui é para o coletivo de Minas Gerais, para ajudar o Estado. Então, peço humildemente que as comissões liberem meus projetos. Até porque eu não é inconstitucional, eu tenho advogado no meu gabinete, advogado e advogada, que são competentes, estude a construção, tanto o Estado e tanto a construção federal. Então, a gente não está fazendo projeto aqui errado, não. Pelo contrário, a gente está fazendo projeto aqui que é a favor do povo. Então, eu peço, imploro, peço também ao presidente Agostinho Patruz, que olhe com carinho para a minha situação, coloque meus projetos para poder liberar eles aqui, poder ser apreciados e poder entrar aqui na democracia dessa casa aqui e ser votado. Quem quiser votar contra, vota contra. Quem quiser votar a favor, vota a favor. Quero aqui citar o nome de algum dos projetos meus, que é das placas, que é um projeto importantíssimo para liberar o mercado das placas, acabar com esse cartel que existe de placa aqui. Esse projeto está parado na Constituição de Justiça, na CCJ, juntamente, se eu não me engano, o relator é João Carlos Magalhães. Então, peço para você, João Carlos Magalhães, que libera esse projeto, pelo amor de Deus. Sabe, esse projeto já está aí, Deus de outubro, para ser lido, para ser poder apreciado e está parado na comissão. Esse projeto eu fiz ele no ano passado, não foi em 2020, não, foi em 2019. Então, a gente já está falando que a gente está indo para 2021. Então, tem dois anos que eu estou nessa casa aqui, o ano passado eu propus 46 projetos, tive um projeto aprovado. Esse ano também, já não sei quantos mais projetos eu já coloquei para ser apreciado, tive um projeto aprovado. Então, assim, tudo o que me pede aqui, eu estou fazendo pelos deputados. Qualquer projeto que chegue nas minhas comissões, a gente libera os projetos. Então, peço humildemente aqui, para que meus projetos sejam liberados e vamos decidir aqui na casa, gente. A democracia é aqui, aqui na casa da Assembleia, onde eu estou aqui agora, aqui nesse plenário maravilhoso, de tapete vermelho, que a gente possa pegar e discutir os projetos. Quem é contra meu projeto, não tem problema. Eu jamais vou levar para o lado pessoal. Nunca na minha vida eu vou levar para o lado pessoal. Isso aqui é uma questão de interpretação, cada um tem uma opinião. Então, quem não for a favor do meu projeto, não tem problema, pode votar contra. Não tem problema nenhum. O importante é a gente colocar esse projeto para votar. É o que a gente espera. Peço aqui humildemente também, o Elita Arquino também, que eu acho que agora liberou um projeto que estava na comissão dele, o Elita Arquino, que eu tenho maior respeito por ele, já conversei com ele várias vezes também. Então, peço humildemente a gente que possa colocar esse projeto agora, porque ontem mesmo a gente passou mais de 30 projetos aqui, não tinha um projeto meu. Então, eu estou pensando, eu sou o patinho feio dessa casa aqui, não sei o que está acontecendo. Está chegando aqui o Sargento Rodrigues aqui, que é um companheiro, quero aqui implorar para ele, que é meu amigo, é um professor que eu tenho aqui, para poder pedir o pessoal, para liberar meus projetos. Meus projetos é bons, os projetos não é ruim. Os projetos são excelentes, os projetos que eu tenho. Não é projeto ruim, não. Não é projeto contra o povo, não. Jamais vou fazer um projeto contra o povo. Outra coisa que eu quero falar aqui contra o povo, se chama Vale, até porque, senhora, Vale, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu jamais bati na sua porta, jamais vou bater na sua porta para pedir patrocínio, para poder financiar a campanha minha. Então, aqui eu tenho direito de falar de você. Resolva o que você tem de resolver pelo Estado. Você acabou com o Brumadinho, você acabou com o Estado, e você não quer agora indenizar o Estado. Você não está fazendo caridade para o Estado, não, dona Vale. Olha, você não está fazendo caridade para o Estado. O que você tem que fazer aqui é pagar, que é de direito do Estado. Entendeu? Então, que você faça isso urgente. Eu peço aqui o pessoal do governo também, tanto o Zema, o secretário de governo, secretário de planejamento, que fique de cima, sabe? Negocie rápido. O Estado não pode parar, não, gente. A gente está falando aqui de um Estado quebrado. O que vier aqui agora para o Estado aqui é lucro e é de direito do Estado. Então, não pode esperar mais, não. Sabe, a gente pede o pessoal também aí, o juiz também, que fique do lado do Estado, fique do lado do povo. Juiz, vocês não vão ficar do lado do Estado, vocês vão ficar do lado do povo. Esse dinheiro é do povo, vai voltar para o povo. É para fazer obras de hospitais, tem dez hospitais regionais parados aqui, é para poder contemplar o povo. Então, o que a gente pede aqui, humildemente, ao governador Zema, que fique de cima da Vale, que não abaixe a cabeça para ela, não. Sabe, que você, Vale, tome vergonha na sua cara e pague o que é direito do Estado. Você não está fazendo caridade para o Estado, não. O que você tem que fazer aqui é pagar o que é direito do Estado. A gente já está falando dessa novela aí, olha o tempo que já tem isso, gente. Agora, ele resolveu agora no mês de novembro, não resolveu foi nada. Não resolveu nada. Entendeu? E quem paga o pato com isso é a população. O pessoal de Brumadinho que precisa receber, as indenizações que eles precisam receber, o pessoal, o que aconteceu com eles. Vai esperar o quê? O que vai esperar mais? Porque a POR completa três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, dez anos, e não resolve o problema. Então, peça a justiça para ficar do lado do povo. Não tem como ficar do lado da empresa covarde desse jeito, não. E eu não tenho medo de você, viu, Vale? Não tenho medo. Não tenho rapreza com você. Meu rapreza é com o povo. Por isso que eu estou aqui, nessa casa aqui, defendendo o povo. Então, tome vergonha na sua cara e pague o que é direito, não é nem para o Estado, não. Você vai pagar para o povo. O Estado vai retribuir para o povo. Está bom? Toma vergonha na cara. E falar em vergonha na cara também, eu queria aqui mostrar para vocês aqui, gente, porque tem que tocar o dedo na ferida. E eu queria aqui chamar a atenção dos órgãos competentes. O que é os órgãos competentes aqui? Procon, Ministério Público, precisa ficar do lado do povo. A gente está falando. O Zema. Eu queria, até hoje, eu não sei quem é esse presidente da Copasa, que eu queria conversar com esse presidente da Copasa. Esse presidente da Copasa, eu não tenho coragem de atender um prefeito aqui de Minas Gerais. Queria falar para você, viu, o presidente da Copasa, que os prefeitos são clientes. Sabe? Eles pagam a vista para você. Você tem toda a obrigação de atender os prefeitos dessa cidade aqui. Inclusive o meu irmão, que será prefeito agora a partir do primeiro de janeiro. Vocês não vão fazer a hora com a cara do povo aqui de Minas Gerais mais não. Chega. Agora, além de tudo, gente, quero mostrar para vocês aqui, queria fazer um desafio para a Copasa, sabe? Vai fazer um desafio mesmo. Eu vou chamar vocês corruptos aqui, de ladrão. Eu vou até publicar essa fala minha aqui na minha página. Eu queria que vocês fossem lá e respondessem. Se eu estou mentindo. Por quê? O que está acontecendo comigo aqui, eu quero falar uma coisa para a população mineira. Eu sou um representante de vocês. Eu estou aqui para defender vocês. Eu não estou aqui para defender a Copasa. Então, receba que eu não tenho poder de atuar. Eu tenho poder de fiscalizar. Quem tem poder de atuar, se chama Procon. Então, eu peço, pelo amor de Deus, para o Procon poder olhar essa situação. Eu peço que, pelo amor de Deus, para o Ministério Público, a Arçai, né? A Arçai existe para poder regulamentar. Então, Arçai, você tem que fazer alguma coisa. A gente está falando de pandemia e olha o que a Copasa está fazendo com o povo mineiro. Olha as contas que estão chegando. Eu vou mostrar aqui, gente, de duas casas que não aumentou a população, não aumentou gente que mora lá dentro da casa, o consumo não aumentou, mas está aumentando o preço da água. Então, eu queria fazer esse desafio para você, presidente da Copasa. Responde esse vídeo meu, o que está acontecendo. porque eu estou te falando aqui, não tem vazamento, não foi morar mais gente na casa da pessoa e a conta não triplicou. Olha aqui, ela triplicou. A primeira conta, R$ 171,00. R$ 171,00. Agora, outra conta aqui, já veio R$ 971,00. R$ 971,00. Agora aqui, vou mostrar a última conta que veio. R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Está aqui, viu, gente? Não tem como eu pegar todas as contas agora e poder mostrar para vocês, não, que no meu e-mail e no meu telefone eu já recebi mais de mil reclamações de contas que aumentaram. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Tem mais aqui, aqui, ó. Viu? Eu queria fazer esse desafio para a Copasa, para saber o que está acontecendo, Copasa. Vocês estão aumentando a água de jeito? Olha a conta aqui de outubro, gente. R$ 132,00. Aí a conta de novembro, R$ 211,00. Agora aqui, ó. A conta de dezembro, R$ 16,00 dos 12, R$ 717,00. Aí esse cidadão que foi no meu gabinete não mudou nada na casa dele. Não foi morar mais gente na casa dele. Não teve vazamento. Aí aumentou. Tem condição a água. Eu quero repetir para vocês de novo aqui. Outubro, R$ 211,00. Estou fazendo esse desafio para a Copasa. Depois, agora, teve a R$ 211,00, foi a de novembro. E agora, de dezembro, R$ 717,00. Onde vai parar isso? Um país que está passando por pandemia, milhares de pessoas desempregadas, esse cidadão aqui, você acha que vai conseguir pagar uma conta de R$ 717,00? Aí não tem que ter alguém aqui para gritar para ele, para representar ele, não. Aí vai falar assim, Cleitinho, você fala demais, você reivindica demais, você cobra demais, essa é a minha função de deputado, fiscalizar para vocês. Você está aí na sua casa, você está vendo um vizinho, sendo roubado, um ladrão entrando na casa do vizinho, você vai entrar para dentro da sua casa ou você vai chamar a polícia? Você vai denunciar. É o que acontece comigo hoje, eu sou deputada. O que acontece de errado aqui dentro de Minas Gerais, eu vou ser omisso, eu vou ficar calado, eu vou gritar para vocês. O parlamento é para isso aqui, é para falar. O parlamento, que eu estou aqui te representando agora, que é para te defender os seus interesses, é defender esses interesses aqui, que eu quero falar como é que um cidadão brasileiro, que recebe um salário mínimo, vai pagar uma conta de água de R$ 717. Que aumento que é isso? Aí eu faço esse desafio para você, Copaz. Estou chamando você de corrupta, de ladrão. Então, eu quero que você responda esse vídeo, meu, o que está acontecendo com a conta do povo mineiro, tá bom? Fica aqui o recado e peço para você que vai ver esse vídeo agora aqui também, na minha página, que deixe nos comentários a sua conta. Mostra para o povo mineiro, para o povo brasileiro, como é que está a sua conta de água, como é que ela vem subindo. Porque tem que ter alguém para dar um grito aqui. Vocês não vão fazer de povo o povo mineiro mais não, viu, Copaz? Tem um deputado aqui que representa o povo. Muito obrigado. Estamos juntos. com a palavra, deputado Armin Santiago. Muito obrigado, deputado Cleitinho. O deputado Armin não conseguiu conectar, então nós vamos para o deputado José Reis. Com a palavra, deputado José Reis. deputado José Reis. Também não conseguiu conectar. Deputado Avencar da Silveira. Com a palavra, deputado Avencar da Silveira. Também está sem conexão, né? Deputado, estamos tentando aqui, estamos tentando me liberar para você. Estou em conexão, presidente. Estou acompanhando. Fique à vontade. Está com a palavra. Espero que você esteja bem, né? Bem de saúde. Estou bem. Estou bem, estou aproveitando aqui agora, presidente, justamente para a gente colocar. Nós testamos positivo aí no último dia 23. Estamos passando esse período todo de confinação, confinamento. Agradecer ao pessoal do doutor Rodrigo, sectologista que vem acompanhando o nosso trabalho e fazendo um pedido, senhor presidente. Pedido para a população bela-horizontina, população da região metropolitana, solicitar, senhor presidente, que a gente possa continuar usando máscara, que a gente possa não sair de casa. E aí eu venho fazer aquele apelo até o prefeito Calil. O Calil que fez um belo trabalho na primeira onda dessa pandemia, senhor presidente. A prefeitura de Belo Horizonte fez a parte certa. E a minha preocupação é uma só agora. a volta da farra que está acontecendo nos restaurantes, nos bares, nos barzinhos, nas festas em Belo Horizonte. E a gente vem acompanhando isso. E conversando com alguns jovens, eu falei, gente, o Calil vai ter que fechar. O Calil vai ter que segurar a onda de novo dos bares. Olha como é que está Belo Horizonte, olha como é que estão os bares. Ele falou, não tem problema, não. Se fechar aqui em Belo Horizonte, nós vamos lá para Nova Lima. Nós vamos para os bares em Nova Lima. Então, eu acho que tem que ter uma conscientização agora da própria população de que não ainda nós não temos vacina, senhor presidente. Vossa Excelência passou. Por isso que a gente passa hoje vários deputados. Hoje nós temos vários deputados. Hoje, alguns internados, alguns em casa. Nós estamos em um período final, mas aí eu venho fazer essa solicitação. Solicitação à população Belo Horizontinho. Solicitação aos jovens da região metropolitana. Senhor presidente, eu estou assustado com o número de jovens hoje que estão nos hospitais em Belo Horizonte. E aí, Vossa Excelência fala comigo, ah, não, vai ter em hospital popular, em hospital do SUS. Não, é só no SUS, está geral, senhor presidente. Nós já não temos vagas mais em hospitais. Nós tivemos colegas da Assembleia que chegaram no primeiro, no segundo, no terceiro hospital e não foram. Eu tenho no meu gabinete a nora da minha secretária que andou cinco hospitais para tentar ver o que estava acontecendo e não conseguiu, senhor presidente. Então, isso está acontecendo em Belo Horizonte. Eu acho que está na hora da gente retomar esta conversa. A Prefeitura de Belo Horizonte vai ter que retomar, mas fazendo um trabalho conjunto. A vacina vai chegar daqui a um mês, dois, três, cinco meses, mas até que ela chegue, eu acho que cabe a população geral, a população belo-horizontina, a população da região metropolitana, começar a entender. Principalmente a juventude que está saindo de casa, que está indo para os bares na região metropolitana, em Belo Horizonte, que está frequentando essas festas, que está levando para dentro de casa. E aí, prejudicando o avô, ou a avó, ou o pai, então, fica aqui, senhor presidente, essa solicitação. Outra coisa, senhor presidente, eu quero parabenizar, mais uma vez, a nossa casa, a nossa Assembleia de Minas, Assembleia Exemplar. Nós temos alguns deputados, companheiros, que querem criticar de uma forma, e vou colocar aqui, com o colega que me antecedeu aí, o próprio Cleitinho, que gravou sobre o problema de a Assembleia está colocando, a população está vendo, a Assembleia está colocando um ar-condicionado em um prédio. O prédio existe há mais de 30 anos, senhor presidente, o Cleitinho esqueceu de falar que a sala dele, a sala dele, tem ar-condicionado, tem um sprinter lá na sala dele, ele nunca passou calor na sala dele, mas os funcionários dele passaram calor. E o que foi gasto, eu posso garantir para o senhor, posso garantir para todos os deputados, e todos os companheiros que têm, a mesa buscou a maior economia possível, senhor presidente. Nós fizemos economia. Então, não adianta falar da Assembleia. A Assembleia foi uma... É uma Assembleia exemplar. Não adianta, porque o meu projeto não está indo votar, porque não está na comissão, então eu vou falar mal da Assembleia de Minas. Não, a Assembleia de Minas é exemplo. O quadro de Assembleias, e aí nós vamos lembrar que no último dia 30, nós fizemos 25 anos, já teve a Assembleia. E quando o Cleitinho fala esse tapete vermelho aí, esse tapete vermelho, está aí, senhor presidente, é por exigência da televisão, para dar uma qualidade, para uma qualidade, não é para a gente sentar e sentar em tratamento vermelho, não, é para dar qualidade a imagem que Vossa Excelência acompanha todos os seus eleitores, porque a Assembleia é uma casa aberta. A TV Assembleia, ela mostra o que realmente acontece. Então, aqui eu fico muito chateado quando eu vejo os companheiros tentarem criticar uma casa que tem um quadro de funcionários exemplar. uma casa que tem deputados que fazem por onde? Nós não fechamos um dia nessa pandemia. Ao contrário de várias as Assembleias de todo o Brasil e estão fechadas hoje, nós estamos funcionando. Nós demos condição para cada deputado pronunciar, mostrar as necessidades, trazer o problema da população. nós temos 77 deputados que, de uma forma ou de outra, representam a população mineira, a população dessa terra que a gente faz por onde. Então, não adianta publicar em rede social que a Assembleia colocou em ar-condicionado num prédio, um prédio que tem que reformar também, porque se ele não sabe, ele nunca viu, ele tem que olhar lá que nós estamos com uma grade lá, porque o patrimônio ainda não deixou. E, para não cair as pedras do prédio de frente da Assembleia que ele está falando do ar-condicionado, nós tivemos que colocar a grade nesses prédios para garantir a população que ele passa ali embaixo. Nós temos as pessoas que visitam funcionários e, nesse mesmo prédio que ele fala e mostra ah, gastou esse ar-condicionado, ali funciona departamento médico, ali funciona departamento de legislação, ali da legislatura, ali funciona vários e vários departamentos da Assembleia que são exemplo, exemplo para todo o Brasil. A nossa Assembleia é exemplar e cabe também, deputado Cleitinho, olhar qual que foi a economia que nós fizemos nos últimos anos, a economia que nós fizemos no último ano, a economia que nós fizemos e estamos fazendo junto a essa pandemia, a economia que nós fizemos e estamos fazendo, dando para a população mineira realmente um trabalho exemplar. então fico aqui, senhor presidente, com esse protesto nessa fala, porque não adianta chegar e falar da Assembleia, porque a Assembleia é uma casa que todos nós temos que defender e nós temos acima de tudo que mostrar que nós temos uma casa exemplar, porque quando chega na rede social, senhor presidente, sabe o que vai acontecer? Vão falar, olha aí, a Assembleia está fazendo farra, está colocando ar-condicionado, mas mal sabem que existe anos e anos que os gabinetes, que os funcionários ali não têm e que fica 24 horas, vamos colocar assim, com o sol batendo ali. Nós não estamos dando luxo de ar-condicionado, nós estamos dando condição para cada um dos funcionários, funcionários dele, porque no gabinete dele tinha ar-condicionado, gabinete do Cleitinho tinha ar-condicionado, era tudo na economia, se você não sabe, aí você, telespectador que me assiste na TV Assembleia e acompanha aqui, quando viu o Cleitinho falando, está vendo, tem um ar-condicionado aqui, o ar-condicionado hoje ele é central para a economia da população, mas o gabinete dele sempre teve ar-condicionado, ele sempre não ficou com calor lá dentro não, viu gente? O gabinete do deputado estava com ar-condicionado, o dos funcionários não, o do departamento médico não, o dos funcionários que ali trabalham não, então nós temos que deixar isso bem claro e não é jogar para a plateia, é simples e exclusivamente lembrar que nós temos uma assembleia exemplar com um quadro de funcionários e aqui ficou esse protesto que faço hoje nessas falas que estão indo para a rede social porque nesses 32 anos que eu tenho de vida pública nesse meu sétimo mandato de assembleia eu vejo sempre uma assembleia que faz por onde faz por onde a população e nós temos todas as formas de todos esses deputados os 77 deputados incluo ele também fazendo e trabalhando por uma Minas cada vez melhor nós fazemos juntos e vamos fazer uma Minas cada vez melhor sempre fiscalizando foi o que eu sempre falei na assembleia deputado é para fiscalizar e para legislar né deputado sempre foi e fiscalizou e legislar e a população sabe reconhecer aqueles que fiscalizam aqueles que fazem boas leis leis essas que estarão sendo sempre analisadas exemplares exemplar porque nós temos várias leis inconstitucional que são colocadas para para jogar para a plateia mas são leis acima de tudo que se a casa faz leis que dá exemplo em todas as casas muito obrigado eu gostaria de agradecer a vossa excelência agradecer a todos que me escutaram aqueles que me ouviram e lembrando a assembleia de Minas continua sendo a assembleia exemplar para todo o Brasil e que você Cleitinho aprenda nós temos uma casa que é exemplo que tem funcionários servidores que dão a vida por essa casa que eles têm que é a assembleia de Minas muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Alencar da Silveira feliz em ver o que você está sob controle está tudo bem em sua saúde só esperando aí vencer o prazo da quarentena agora com a palavra deputado Virgílio Guimarães deputado Antônio Carlos Arantes que nos preside caro deputado Alencar da Silveira Júnior ao vê-lo assim com essa ênfase toda com essa energia toda aí eu tenho certeza da sua recuperação para voltar cada vez mais com a sua verve com a sua luta e você e todos os demais desejo aqui muita saúde viu concordo em grande medida com sua avaliação da Assembleia de Minas mas é importante que uma casa legislativa uma casa de debate político ela tem também muitas diversidades ela tem muitas diferenças entre atuação de um e de outro nós estamos agora por exemplo nós estamos exatamente no dia de hoje discutindo o plano plurianual que é onde dá diretriz para todas as ações do governo nos próximos três anos e temos também a lei do orçamento anual que vai demorar no ano que vem hoje já saiu o relatório o primeiro relatório a ser votado os relatórios a serem votados do novo relator que é o presidente que se atribuiu a relatoria desses projetos como já fez das outras vezes todas e tem algumas coisas que eu queria assinalar aqui presidente a oposição tem muitas diferenças de situação isso é verdade sempre teve mas dessa vez agora eu me deparei com uma diferença fantástica a oposição erra sempre a base de governo acerta sempre pelo menos no que se refere ao plano plurianual eu recebi o relatório hoje eu que tinha apresentado algumas emendas é o que que consta nesse relatório presidente olha só como é que é como é que é oposição por isso que é oposição porque erra sempre né cem por cento das emendas da oposição foram rejeitadas cem por cento nenhuma dezenas todas rejeitadas todas incorretas todas inaproveitáveis e o mais surpreendente ainda que cem por cento das emendas rejeitadas são do bloco da oposição essa inédita eu nunca tinha visto isso todas as emendas todas seja derivadas de bancada seja derivadas de de parlamentares individualmente todas foram totalmente aproveitadas ou parcialmente aproveitadas mas dessa vez foi assim um corte absolutamente cirúrgico do bloco da oposição não importa da onde veio cem por cento cem por cento rejeitado não se aproveitou nada nenhum pedacinho nada nada mesmo quando a emenda é coincidente com outra curiosamente quando elas são igual ao teor igual idêntico ao teor uma é acolhida e a outra rejeitada essa realmente foi inédita inclusive as que eu modestamente apresentei as emendas ao plano plurianual é uma lei que versa sobre tudo tudo e mais alguma coisa é a única lei talvez talvez a única que me ocorre que não comporta nenhum tipo de assunto que pudesse ser rejeitado por inadequação de objeto nenhum ou seja aquilo que sempre que ele deu a chamar de emenda Frankenstein Frankenstein é aquele monstro que é feito um pedacinho de cada defunto e deu aquele conto famoso que resultou em vários filmes do Frankenstein que é uma emenda de várias coisas diferentes que rejeitou no monstro então aquelas emendas que pegam carona naquilo que nada tem a ver são chamadas popularmente de emendas Frankenstein porque elas são adicionadas a algo que nada tem a ver com elas a única lei a única eu acho a única o presidente antigo aqui que nada que se coloca nela para ser chamado Frankenstein porque ela em tese o plano plurianual versa sobre todos os assuntos tem corajamento todos você pode rejeitar a emenda por achar que ela não corresponde a interesse público que ela inadequada que ela pode ser até incorreta que iria os princípios regimentais mas jamais pode se argumentar que ela não se enquadra imagine nós fazendo um plano plurianual no momento que estamos saindo da crise da pandemia qualquer plano plurianual de consenso plano plurianual ou anual seja lá que planejamento for ele qual que é a primeira a primeira preocupação que tem as medidas econômicas eu estou falando de plano plurianual estou falando de economia mas não precisa ser só de economia não você pode pôr metas que não vão redundar nunca em orçamento pode plano plurianual de todas as ações onde for mesmo que no limite não redunda em nada redunda em bem-estar redunda em outras coisas em amadurecimento cultural sei lá o plano plurianual comporta tudo se alguém não o plano plurianual de Minas ele é muito extente nos seus anexos e muito arquítico muito assim resumido na sua parte conceitual mas isso não é obrigação não é opção como aqui por exemplo o plano plurianual federal que está em vigor hoje ele é muito extenso na parte conceitual ele dá diretriz sobre um monte de coisas ele autoriza o governo a fazer um monte de coisas imagine agora se a gente pega um plano plurianual que é um que nós estamos discutindo agora presidente ele é uma revisão do plano portanto quando ele foi feito nada tinha a ver de uma ação imediata e direta de retomada da economia frente aos perversos efeitos da pandemia claro que não podia ter nada disso e é óbvio e parece óbvio que qualquer que qualquer revisão desse plano em primeiro lugar tem que colocar o que que nós pensamos de ação emergencial para sair da armadilha econômica colocada por diante de nós da pandemia econômica eu tenho insistido nisso há muito tempo portanto no mínimo eu tenho sido batido muito nessa tecla claro que o lugar correto adequado acolhedor para emendas sobre isso é precisamente no nosso plano plurianual que ele vai deitar suas luzes sua abrangência sobre tudo que fizermos depois seja no orçamento seja em outras leis que vierem posteriormente mas é evidente também que por ser algo emergencial ele tem que conter não só direteria de longo prazo o plano plurianual ele é plurianual não é só porque ele tem coisas de longo prazo não o plurianual como dizia lá em Corveira para caminhar uma légua tem que dar o primeiro passo o primeiro passo faz parte da légua caminhada portanto o plano para cuidar do longo prazo que é o plurianual ele pode e deve numa circunstância feita essa cuidar das medidas emergenciais para agora ali sim é o espaço adequado para esse tipo de medida eu vi não estou dizendo que obrigatoriamente alguém tem que acolher as emendas que coloquei como medidas emergenciais de epidemia não não pode rejeitar achar que elas não servem são inadequadas não devem ser tomadas medidas seriam outras pode falar o que quiser exceto uma coisa exceto uma dizer que não cabe no plano plurianual essa não essa não essa não cabe essa não cola essa é inaceitável porque o plano plurianual ele tem as medidas plurianuais ele ele não só dá diretrizes para outras leis ele principalmente faz isso mas ele pode nada não tem um item uma vírgula na constituição que fala que ele não pode até porque nós precisamos de ter algumas medidas sobretudo porque no caso concreto do que eu apresentei eu não não dou diretrizes para outras leis apenas mas dou diretrizes mas coisa que pode ser feita agora pode ser feita agora e eu sou da oposição que o governo que faça e a Assembleia que fiscalize que verifique ou não tem que dar diretrizes e evidentemente autorizações para que essas medidas emergenciais sejam tomadas senhor presidente não é possível que alguém não saiba a diferença entre situações emergenciais e situações regulares comuns nas situações emergenciais de curto prazo você muda suas atitudes é assim eu vou dar um exemplo aqui muito simples que todos estão habituados qualquer automóvel andando andando em alta velocidade avançando o sinal avançando o cruzamento é um perigo é é um perigo pode causar acidente de morte com certeza mas e se for uma ambulância a própria lei diz quando a ambulância tem urgência emergência nela ela pode fazer tudo isso tem que tomar cuidado para não provocar acidente tem que tem que ter uma cor própria tem que ter aquela cruz vermelha tem que ter uma sirene todos os motoristas para tirar carteira foram treinados para saber que ela tem prioridade ela pode avançar o sinal tem sinal que já é regulado se tem guarda de trânsito e fecha o trânsito são cuidados no entorno disso mas qualquer um pega seu celular e põe põe acidente quando lança mata paciente parece uma dezena uma dezena no Google vai te mostrar dezenas porque com todos cuidados mas mesmo provocando acidente não vai obrigar a ambulância a andar a 40 km por hora no máximo dentro da cidade urbana ela não vai matar ninguém por acidente mas vai matar um monte lá dentro porque não foi atendido a tempo então são situações e é claro que uma situação distinta e sobretudo se as medidas são cuidadosamente tomadas autorizadas e pesquisadas a Assembleia ela é muito vocacionada sobretudo de Minas para esse trabalho de fiscalização nós temos que tomar medidas emergenciais sim não estou dizendo que a emenda 15 que eu apresentei seja a melhor coisa do mundo não ela pode ser rejeitada em torno pode mas não liminarmente não lá dizendo que ela não cabe cabe alguém permite dizer que ela não serve que ela está errada e outras mais não tem problema não tem problema agora o que causa assim a estranheza é que como ela veio dentro de um pacotão de rejeições que foi assim o pacote veio embrulhado veio 100% das emendas do bloco de oposição rejeitadas não aproveitadas nem parcialmente essa emenda que eu fiz o presidente ela só não foi mais detalhada mais do estilo propício adequado e tradicional nos planos do Linois que o sistema todo o poder do sistema da Assembleia não cabia mais que 200 caracteres o município passou para 400 eu tive que espremer eu tive que espremer para caber para isso para a retomada econômica diante da crise é necessariamente com alguma complexidade algum tamanho mas então é é esse apesar de sua extensão não serve ou nada então foi isso há uma rejeição do pacote 100% das emendas da oposição rejeitadas das emendas rejeitadas 100% são do bloco da oposição fora do bloco da oposição tem salvação no bloco da oposição não tem salvação então presidente eu queria dizer que isso é apenas um momento eu confio muito que essas coisas é e aí eu quero dar toda a razão ao quem é que às vezes não comete um equívoco aqui sobretudo eu faço esse discurso não é para condenar ninguém não é para ensecrar ninguém é para dizer que isso é uma tramitação e como disse muito bem o deputado alencar aqui a Assembleia de Minas era exemplar inclusive na sua capacidade se recompor ela tem inclusive se reformar já fez isso quantas vezes nós assistimos agora por exemplo a Assembleia usar uma coisa muito pouco comum fez uma PEC para cuidar de uma questão que relevante que é dessa questão que o deputado Cleitinho cuidou das possíveis multas da Vale e que deveriam ser melhor repulsionadas fiscalizadas e programadas ótimo uma PEC para cuidar disso é pouco comum mas foi o caminho que criativamente a Assembleia criou é por isso não é através de um plano plurianual que já é feito para isso é a única lei não é a lei magna né talvez a Constituição também não tem limite de temas né mas nas leis digamos indioordinárias essa não existe emenda para que saia presidente nenhuma eu posso inventar o assunto que eu quiser é que chutar o que eu quiser com o assunto sobre latelia numismática sobre astronomia deputado Virgívio o seu tempo esgotou deputado Virgívio por favor é que é maluco então presidente eu quero dizer o seguinte e concluo já ouvi vossa excelência eu não ouvi o apito aqui de um minuto final ainda é tempo eu quero dizer que ainda há tempo creio que isso é coisa de governo é coisa de digamos assim de tropeço intermediário e que com certeza nós vamos encontrar o caminho como sempre da conciliação em torno daquilo que é melhor para Minas Gerais muito obrigado deputado Virgívio com a palavra deputado sargento Rodrigues boa tarde presidente boa tarde queria cumprimentar vossa excelência presidente eu queria que vossa excelência pudesse prestar atenção na minha fala porque ela será muito breve muitíssimo breve presidente eu acabei de ver aqui o vídeo onde o deputado Cleitinho Azevedo faz uma acusação muito séria de malversação do dinheiro público pelos integrantes do poder legislativo eu quero dizer ao deputado que eu trabalho também no edifício Tiradentes e todos os assessores e servidores efetivos e de recrutamento amplo que trabalham no edifício Tiradentes sempre cobraram para que fosse instalado o ar-condicionado levando-se em consideração o calor que faz aqui nesse prédio falo isso presidente porque estou aqui há 22 anos com o nosso gabinete aqui no edifício Tiradentes e eu vejo que a mesa diretora a mesa diretora da assembleia ao adquirir esses equipamentos adquiriram por cobrança de vários deputados e servidores e eu quero aqui me incluir porque cobrei do presidente levei ao presidente essa cobrança esse pedido aos demais integrantes da mesa para que aqui fosse instalado o ar-condicionado porque há necessidade porque aqui em época de calor intenso fica muito difícil o conjunto de servidores e servidoras trabalharem tanto servidores efetivos quanto servidores de recrutamento amplo mas me chamou a atenção o presidente porque ele disse que o país foi roubado com situações como essa a afirmação do parlamentar é grave e cabe à mesa diretora provocar o conselho de ética e disciplina e decoro parlamentar dessa casa o ilustre colega parlamentar ele tem todo o direito de cobrar de exercer seu mandato de fazer as denúncias mas há necessidade de se esclarecer os fatos que foram aqui colocados por ele então quero aqui presidente dizer que vossa excelência como primeiro vice-presidente os demais membros o deputado Alencar da Silveira Júnior o deputado Arley Santiago o deputado Carlos Henrique o deputado Cristiano Silveira tem o dever de com base nas afirmações em vídeo postado nas redes sociais do deputado Cleitinho Azevedo acionar o conselho de ética e decoro parlamentar dessa casa para que ele explique a quem ele estava falando e estava acusando de malversação do dinheiro público que ao meu ver o presidente desta casa o deputado Agostinho Patrúcio e os membros da mesa atenderam a reivindicação justa e necessária tanto de parlamentares como de servidores que trabalham aqui no anexo Tiradentes muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra deputada Andréia de Jesus Boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados todos que nos acompanham pela TV Assembleia pelos nossos canais cumprimentar a deputada Sheila que está aqui delegada Sheila que também está no plenário com a gente hoje então presidente eu me escrevi para ocupar hoje a tribuna inclusive presencialmente mais uma vez saudar as mulheres que eu conversava agora com a deputada delegada Sheila as mulheres e as companheiras que participaram do processo eleitoral dos desafios para nós mulheres ainda ocuparem esses espaços com isso eu quero voltar a parabenizar as minhas companheiras Marília Campos que agora ocupa a prefeitura de contagem e a minha companheira Margarida Salomão que também tive a honra de recebê-la no meu gabinete hoje reafirmando os nossos compromissos as alianças que são extremamente necessárias para que juiz de fora uma cidade hoje que tem 46% da sua população é negra se autodeclara negra então os compromissos essa cidade precisa de prefeitos e prefeitas que tenha compromisso com essa população e que as comunidades tradicionais serão sim o compromisso nessa aliança com as prefeituras que colocarão isso também como essencial para um avanço civilizatório no estado de Minas Gerais ainda é muito recente eu avalio que é muito recente falar sobre as eleições fazer análises mais complexas mas mas não podemos dizer que as eleições que ocorreram nesse momento tão adverso de pandemia ela também revelou uma série de desigualdades e que continua muito latente isso a pobreza o desemprego e a gente ainda precisa encontrar saídas para isso embora o Brasil ainda siga com uma taxa altíssima desemprego de trabalhos informais hoje a gente se deparou com dezenas de trabalhadores da da mobilidade do transporte público metropolitano que fizeram manifestação fizeram greve denunciando a precarização dos trabalhos e foram demitidos essa é a situação em que nós estamos vivendo hoje não só o trabalho precarizado e a falta de direitos garantidos mas também a intolerância dos empresários de concessão de transporte que deixaram dezenas de trabalhadores pais de família mãe de família desempregados às vésperas do natal é é disso que também deixa a gente não permite que a gente durma quem me conhece sabe o quanto o nosso mandato tem se organizado para que a gente possa dar resposta concreta para as pessoas e eu queria aqui trazer esse parênteses que justo por isso me choca tanto temos que ver o governo federal completamente incapaz de buscar soluções e transmitir confiança para as pessoas para o povo brasileiro sobre o nosso futuro tem dúvidas sobre a disponibilidade da oferta de vacina para o combate do coronavírus e isso serve de forma de zombar da população porque na fala do próprio ministro da saúde improvisado é propor vacinação lá para março para um terço da população o que que significa isso presidente se não tiver vacina para todos qual é o critério de seleção qual é a resposta que esse governo está dando para esses milhões de brasileiros que continuam a trabalhar que continuam tendo a vida exposta o governo federal tem preferido utilizar a vacina como uma disputa ideológica ao invés de assumir a responsabilidade e organizar um plano de contingenciamento efetivo vacina só funciona se for pensada para toda a população se pensada não apenas para uma parte porque isso significa escolher quem vai morrer quem são os técnicos quem são as autoridades que vai escolher quem vai morrer por isso nós não vamos admitir de forma alguma que estou falando aqui do número de doses que iremos adquirir para que todo mundo que trabalha em contato com a população ou que esteja em grupo de risco seja vacinado imediatamente que logo que a vacina se estenda ao restante da população não vamos admitir também que o governo diga que essa responsabilidade é do setor privado somos um país com o maior sistema de saúde do mundo com mais de 35 mil salas de vacina essa responsabilidade ela é pública cabe ao presidente criar sinergia esforço coletivo coisa que por motivos eleitorais e aí eu reforço aqui as eleições não se encerram com o fechamento das urnas que por motivos eleitoreiros a maioria dos municípios dos prefeitos recém-eleitos fiquem com a responsabilidade de dar as condições para negociar e produzir a vacina e que isso não seja uma decisão isolada o governo do estado também precisa se responsabilizar não se pode apresentar um plano de contingenciamento que seja formar novos gestores para continuar a construir planos de contingenciamento é isso que o governo Zema tem demonstrado até agora ele já checou as responsabilidades estaduais o sistema de transporte de cadeia de frios vigilância epistemológica está sendo condenado de maneira cooperada o contingenciamento e a formação de profissionais para realizar a campanha de vacinação comprar seringa encher o depósito de seringa não é a resposta para que a gente possa ter condições de atender toda a população o que vimos presidente colegas as grandes cidades fez uma aposta uma aposta que fez a política com a mesma preocupação que eu na capacidade de gerar respostas concretas para a vida das pessoas a defesa da vida da dignidade esse é um caminho sem volta não cabe mais eleições negando a ciência negando as instituições as pessoas estão esperando resposta para o desemprego para a fome vacina ninguém mais discute ideologia de SUS se quer é vacina o grande símbolo da política no país tem presidido o país de maneira tão irresponsável diante de uma crise humanitária e tão grande sairmos desse processo eleitoral eles saíram derrotados porque não é capaz de propor saída concreta para o cotidiano das pessoas estamos falando de índice de desemprego de alta dos alimentos aumentos trondosos do custo de vida do acesso à saúde do combate à violência contra as mulheres a violência política tudo isso demanda respostas concretas enquanto a nossa vida segue a cada vez mais difícil eles seguem organizando sua atividade política sobre mentiras ficções eu queria aqui presidente negritar a satisfação e fazer parte de uma multidão de mulheres negras periféricas quilombolas indígenas que garante a vida da maioria da população do país nesses 300 anos do estado de Minas Gerais é importante reforçar um estado sustentado por mulheres pela luta pelo trabalho cotidiano dessas e vemos que vamos construindo uma política sem muita preocupação em manter institucionalidade se ela não tem resposta concreta para a vida das pessoas nós ocupamos os partidos produzimos coalizões populares de novo tipo me alegro muito estar em um partido que também assume esse movimento protagonizado por mulheres mulheres negras em abrir e construir uma política que inspire pessoas a sonhar a se engajar a participar da política nós mulheres negras temos movido as estruturas não não há uma pessoa nesse país que não tenha se impressionado com a campanha bonita de Boulos Erundina nessa vitória foi marcada pela expressão pública periférica pela candidatura que circulou a periferia de São Paulo na ampliação de participação de mulheres na política principalmente as mulheres negras não importante na importante representação de corpos de pessoas trans também na política essa é uma força que só irá crescer esse é o recado nós seguiremos trabalhando incansavelmente por uma política capaz de zelar pela vida de todas por uma política feita por gente que é capaz de produzir respostas por uma política do cotidiano da realidade concreta que substitua a política da mentira e da ficção somos pessoas reais ocupando espaços de decisão espaços de poder para denunciar mas não ficaremos no lugar da denúncia estamos anunciando um novo modelo civilizatório que irá ser construído a partir da confluência de mulheres que não estão presas a divisões partidárias essas minhas palavras presidente agradeço muito obrigado deputada da andréia de jesus não havendo oradores inscritos a presidência outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência tendo em vista que a eleição da mesa da assembleia para o biene 2021-2022 dar-se em reunião especial a ser realizada amanhã dia 4 de dezembro às 10 horas informa ao plenário que o registro de candidaturas pode ser feito até as 8 horas do referido dia no setor de protocolo de proposições na gerência geral de apoio ao plenário nesta data o setor de protocolo funcionará excepcionalmente das 7 às 8 horas para essa finalidade comissão especial para emitir pareceres sobre proposições de emenda à constituição nº 62 de 2020 do deputado Zé Reis e outros que altera os artigos 160 e 160A da Constituição do Estado para autorizar a transferência direta de recursos estaduais aos consórcios públicos pelo voto Minas tem história BMTH o efetivo Zé Reis o suplente é Cretinho Azevedo o efetivo também é Tiago Costa e o suplente João Vítio Xavier pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é Zé Guilherme o suplente é Evi Grilo pelo bloco de Sol Minas Gerais o efetivo é Betinho Pinto Coelho o suplente é Guilherme da Cunha pelo bloco Democracia e Luta o efetivo o efetivo é Virgil Guimarães o suplente é Dr. Jean Freire a presidência comunica foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 63 do regimento interno os requerimentos números 7.045 a 7.046 de 2020 da Comissão de Segurança Pública 7.056 de 7.065 de 2020 da Comissão de Saúde publica-se para o fim do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nos seguintes reuniões comissão de fiscalização financeira reunião extraordinária de 30 de 11 de 2020 comissão de desenvolvimento econômico reunião extraordinária de 2 de 12 de 2020 ciente publica-se votação de requerimentos nº 6.500 de 2020 da Comissão de Segurança Pública à mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio de plataformas civéis em votação substitutivo nº 1 peço para os deputados ficarem atentos que estamos em votação os deputados que estão aí conectados precisam ficarem atentos que nós estamos em votação e são aproximadamente 40 requerimentos a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação 49 parlamentares conectados apenas 9 votou até agora ou seja o pessoal não está sintonizado com aqui o plenário era importante aí que assessores e deputados se se conectem e e fiquem sintonizados aqui para que possamos votar nesses requerimentos votaram sim 13 deputados não e branco nenhum voto com a presença de 49 sendo 4 em comissões estão aprovados os requerimentos está aprovado o substitutivo nº 1 votação de requerimento nº 6.719 2020 da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio de plataformas civis em votação o requerimento os deputados votam agora uma lista de requerimentos a grande maioria oriundos de reuniões do assembleia fiscaliza neste momento é um requerimento da comissão de direitos humanos que pede informações à secretaria de estado de desenvolvimento social sobre os encaminhamentos de cursos voltados para a constituição do comitê estadual para a prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis no estado de minas gerais com a presidência de 51 parlamentares está aprovado o requerimento votação de requerimento número 6.741 de 2020 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civis em votação o requerimento do requerimento segunda chamada de votação em votação agora em votação o requerimento da comissão de segurança pública que pede que seja encaminhado ao chefe da polícia civil do estado de minas gerais pedido de informações sobre os dados relativos aos atendimentos realizados por meio da ferramenta delegacia virtual e pede que seja encaminhado o número de ocorrências registradas e que seja discriminadas no documento votaram sim 25 parlamentares não e branco não houve nenhum presente 52 parlamentares estão aprovados o requerimento votação de requerimento número 6.745 2020 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civete em votação o requerimento do requerimento do requerimento em votação o requerimento do requerimento de segurança A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora outro requerimento da Comissão de Segurança Pública, que pede que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública informações sobre o número de entidades que encaminharam propostas nos processos de seleção pública para celebrar contrato de cogestão de 12 unidades socioeducativas no Estado e também pede o número de entidades que realizaram visita técnica nas unidades definidas. Votaram sim 30 senhoras parlamentares e senhores. Não houve voto nem branco, nem voto não. Presentes 49 parlamentares, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.747, 2020, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civerde. Em votação, requerimento. A presidência vai submeter a matéria à matéria à matéria à matéria à matéria. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Agora em votação, requerimento da Comissão de Segurança Pública, que pede ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública informações sobre o número de casos de Covid-19 nas unidades socioeducativas no Estado e também quais são as medidas de prevenção e cuidados com a saúde dos adolescentes que estão sendo adotadas pela secretaria. Votaram sim 29 senhoras e senhores parlamentares. Não houve voto não, nem voto branco. Está aprovado. Votação de requerimento número 6.752, 2020, da Comissão de Agropecuária. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia. Amém. Amém. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora em votação o requerimento que pede a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações sobre os contratos firmados e os vigentes a partir de chamada pública para a aquisição de alimentos da agricultura familiar referentes ao Plano Nacional de Alimentação Escolar. Votaram sim 25 senhoras e senhores parlamentares. Não houve voto branco nem voto não. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.753, 2020, da Comissão de Água e Pecuária. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, a presidência vai se meter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVES. Em votação, o substitutivo número 1. A senhora do requerimento número 1. A senhora do requerimento número 6.753, 2020, da Comissão de Alimentação Escolar. A senhora do requerimento número 1. Segunda chamada de votação Em votação Agora os deputados votam o requerimento que pede a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento E informações sobre os resultados provenientes do empenho dessa secretaria Para mobilizar e sensibilizar os órgãos públicos estaduais Compradores de alimentos em prol dessa causa Para estimular e intensificar os esforços em adquirir dos agricultores familiares e pescadores artesanais esses alimentos Votaram sim 28 parlamentares Não houve voto não, nem voto branco Está aprovada o substitutivo número 1 Votação de requerimento número 6.918 de 2020 da Comissão de Meio Ambiente A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento A presidência vai proceder a segunda chamada de votação Em votação Agora em votação O requerimento que pede a Secretaria de Estado de Meio Ambiente Informações sobre o planejamento do SISEMA O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Informações sobre a redução do passivo de processos de fiscalização e regularização ambiental Que estão suspensos durante a pandemia Votaram sim 28 senhoras e senhores deputados Não houve voto branco e também não voto não Está aprovado o requerimento Votação de requerimento número 6.939 de 2020 da Comissão de Meio Ambiente A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Votação de requerimento número 6.939 de 2020 da Comissão de Meio Ambiente Segunda chamada de votação Em votação Agora os deputados votam o requerimento que pede a Secretaria de Estado de Meio Ambiente Informações sobre a programação das ações do SISEMA O Sistema Estadual de Meio Ambiente Para recuperar e preservar as nascentes em 2021 Votaram sim 26 senhoras e senhores parlamentares Não houve voto branco nem voto não Está aprovado o requerimento Votação de requerimento número 6.942 de 2020 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Requerimento Segunda chamada de votação, em votação Agora os deputados votam o requerimento que pede ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública informações sobre a existência de agentes penitenciários e socioeducativos em desvio de função e sobre a quantidade de servidores na pasta e a natureza das funções desempenhadas pelos que se encontram nesta situação Votaram sim, 24 senhoras e senhores parlamentares Não houve voto não e nem em branco, portanto está aprovado o requerimento Votação do requerimento número 6.944 do M20 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta Em votação, o requerimento número 1 Substitutivo número 1 Segunda chamada, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Agora em votação o requerimento que pede ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública informações sobre a regulamentação das carreiras dos técnicos e especialistas e dos médicos do sistema prisional e socioeducativo E também pede esclarecimento se essas carreiras vão compor o órgão da Polícia Penal Votaram sim, 26 senhoras e senhores parlamentares Não houve voto não e nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 Votação de requerimento número 6.945 do M20 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Em votação Em votação Em votação Agora os deputados votam requerimento que pede ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública E informações sobre as regras e os procedimentos para o efetivo exercício do estágio probatório do servidor público Que ocupe o cargo de agente penitenciário e socioeducativo E também pede informações sobre a existência e a quantidade de agentes que cumpriram esse estágio probatório Fora das funções específicas do cargo Votaram sim, 27 senhores e senhoras e senhores deputados Não houve voto não e nem em branco, portanto está aprovado o requerimento Votação do requerimento número 6.946 do M20 da Comissão de Saúde A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Votação do requerimento número 6.946 do M20 da Comissão de Saúde A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento número 6.946 do M20 da Comissão de Saúde Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora um requerimento que pede ao secretário de Estado de Saúde informações sobre a aquisição e a realização dos testes de diagnósticos da Covid-19. Pedem também informações sobre a quantidade e o tipo de testes que foram adquiridos pelo Estado e também os que foram recebidos do governo federal. E também um montante de recursos públicos utilizados para adquirir estes testes e quais foram as empresas fornecedoras. 21 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.947 de 2020 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação substitutivo nº 1. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento nº 1 que apresenta. Segunda chamada de votação. Agora os deputados votam um requerimento que pede ao secretário de Estado de Saúde informações sobre o plano para efetiva vacinação da população contra a Covid-19 em Minas Gerais. E também pede informações sobre qual política vai ser adotada pelo governo para adquirir a vacina. votaram sim, 26 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem houve voto branco, portanto está aprovado o requerimento. O substitutivo nº 1 está aprovado. Votação do requerimento nº 6.948, 2020 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A janela da Assembleia opina pela aprovação do requerimento nº 6.943, 2020 da Êgn она. A normalça do requerimento apresentação atumada pelo requerimento nº 6.945, 2020 da Êgn ela. Aaby de Ana. Aprende asẫu! Aabilita as restrasão do requerimento nº 6.945, 2020 da Êgn ela. Aabilita as restrasão do requerimento nº 6.945, 2020 da Êgn ela. Aabilita as restraso do requerimento nº 949, 2020 da ß. Segunda chamada, em votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede ao secretário de Estado de Saúde informações sobre o protocolo que deve orientar a Secretaria de Estado de Educação sobre o retorno às aulas no ano de 2021, tendo em vista a pandemia de Covid-19 e também a necessidade de os municípios orientarem as escolas municipais. Votaram sim 23 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.948, 2020, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora o requerimento que pede ao secretário de Estado de Saúde informações sobre a implementação da nova política estadual de atenção hospitalar e sobre quais ações e serviços estão previstos nessa política. Votaram sim 25 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.951, 2020, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede ao secretário de Estado de Saúde informações sobre quais os critérios foram utilizados para a alocação de recursos financeiros, de insumos e de equipamentos utilizados nas ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado. Votaram sim 24 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.973, 2020, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, dos Direitos Humanos, de Esporte e Trabalho, dos Direitos da Mulher e da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Votação do 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 requerimento. Segunda chamada. Em votação. Agora em votação o requerimento que pede a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e informações sobre as ações desenvolvidas durante a pandemia de Covid-19 que foram dirigidas aos empreendimentos da economia popular solidária, em quais programas de governo elas foram incluídas e os dados detalhados dos segmentos populares que foram atingidos. Votaram sim 24 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.974-2020 da Comissão de Pessoa com Deficiência, Direito da Mulher, Direitos Humanos, Prevenção, Combate às Drogas e Trabalho e Desportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Votação. Amém. Amém. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora o requerimento que pede ao secretário-geral do Estado e também à secretária de Desenvolvimento Social informações sobre as medidas adotadas para maior publicidade para o fortalecimento do aparato estatal no objetivo de prevenir e combater a violência contra a mulher, a criança e o adolescente durante a pandemia de Covid-19. Votaram sim 23 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 6.975 de 2020 das Comissões do Trabalho e da Pessoa com Deficiência, do Direito da Mulher, de Esporte e de Direitos Humanos e de Prevenção ao Combate às Drogas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento. Mato Grosso. Mato Grosso. Obrigado. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social informações sobre as medidas e ações desenvolvidas para atender os povos indígenas e as comunidades tradicionais de Minas Gerais, além da distribuição de cestas básicas considerando a pandemia de Covid-19. Votaram, sim, 24 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.976-2020 das Comissões de Prevenção e Combate às Drogas, do Esporte, do Trabalho, do Direito da Mulher, dos Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. A Bia da Assembleia é a opinião e a aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A Bia da Assembleia é a opinião e a aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede informações a três secretarias do Estado sobre as ações que foram desenvolvidas pelo governo para o fomento a programas de aquisição de alimento da agricultura familiar e distribuição para as famílias com crianças e adolescentes em idade escolar em todo o Estado durante a pandemia de Covid-19. Votaram-se 21 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.979, 2020, da Comissão dos Direitos da Mulher, do Esporte, da Pessoa com Deficiência, do Trabalho, da Prevenção e Combate às Drogas e também de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia é a opinião e a aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Votação do 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 requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede a Secretaria de Desenvolvimento Social e informações sobre os recursos que foram alocados no Fundo Estadual do Trabalho e a destinação para fazer frente ao desemprego crescente, agravado pela crise sanitária e também o que representa em termos de expectativa e de geração de empregos no Estado. Votaram sim 24 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 6.980-2020 das Comissões do Trabalho de Prevenção e Combate às Drogas e Direitos Humanos dos Direitos da Mulher, da Pessoa com Deficiência e de Esporte. A minha da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora em votação o requerimento que pede a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e informações sobre quais as medidas estão previstas no planejamento do Estado para atender o trabalhador pobre com pouca qualificação, os informais e os trabalhadores rurais. Votaram sim 26 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.983-2020 das Comissões de Esporte, do Trabalho e Direitos Humanos de Prevenção e Combate às Drogas, dos Direitos da Mulher e da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva nº 1 que apresenta em votação requerimento nº 1. Segunda chamada de votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede a Secretaria de Desenvolvimento Social informações sobre as medidas adotadas para conter o avanço do desemprego no Estado e as medidas previstas pelo governo para enfrentar o desemprego no pós-pandemia. Votaram sim 24 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.984-2020 das Comissões de Prevenção e Combate às Drogas, do Esporte, do Trabalho e da Pessoa com Deficiência, dos Direitos da Mulher e dos Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Segunda chamada de votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede a Secretaria de Desenvolvimento Social e informações sobre o que foi feito para apoiar os trabalhadores do setor da cultura, lazer e entretenimento diante dos impactos da pandemia no setor e se houve articulação entre as outras secretarias. Votaram sim 24 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.986-2020 das Comissões de Pessoas com Deficiência, de Prevenção e Combate às Drogas, do Trabalho e do Direito da Mulher, dos Direitos Humanos e de Esporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Segunda chamada de votação. Agora em votação, requerimento que pede a Secretária de Desenvolvimento Social informações sobre qual a perspectiva e qual o cronograma para implantar o piso aprovado pela Conferência Estadual para a Proteção Social Especial. Qual vai ser o cronograma para ampliar os recursos do Fundo Mineiro de Assistência Social e para ampliação dos serviços atuais? Em votação, requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Em votação, agora o requerimento que pede a Secretária de Desenvolvimento Social informações sobre a situação dos serviços socioassistenciais durante a pandemia, se houve descontinuidade de atendimento e quais as medidas de proteção sanitária estão sendo adotadas nos equipamentos da Política de Assistência Social. votação, requerimento. Votaram, sim, 21 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.988-2020 das Comissões do Direito da Mulher, da Pessoa com Deficiência, do Trabalho, de Direitos Humanos, de Prevenção e Combate às Drogas e de Esporte. A minha da Assembleia é a PNP, aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A minha da Assembleia é a PNP, aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social informações sobre quais as áreas vão ser ofertadas, as qualificações profissionais prometidas pelo governo, quais vão ser os setores da economia que vão receber investimentos públicos para absorver a mão de obra qualificada e qual vai ser o papel da Ultramig nesse processo de qualificação. Votaram sim. 19, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.989, número 6.989, de 2020, das Comissões de Desporte, de Prevenção e Combate às Drogas, do Trabalho, da Pessoa com Deficiência e de Direitos Humanos e dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia é a PNP, aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia é a PNP, aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Em votação, agora, o requerimento que pede à Secretária de Desenvolvimento Social informações sobre o estágio em que se encontra e os prazos para implementar o Plano Mineiro de Cuidados e Tratamento e Prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas. Votaram sim, 19 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.989-2020 das Comissões do Trabalho e do Direito da Mulher, da Pessoa com Deficiência e de Direitos Humanos, desporte de prevenção e combate às drogas. A mesa da Assembleia é a PNP, aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia é a PNP. Segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Agora em votação, requerimento que pede à Secretaria de Desenvolvimento Social informações sobre qual vai ser o papel desempenhado pela pasta no processo de implantação do modelo de cogestão nas unidades socioeducativas de internação no Estado. Votaram, sim, 19 senhores e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 6.991, de 2020, das Comissões de Desportes e Direitos Humanos, de Direitos da Mulher, de Prevenção e Combate às Drogas, do Trabalho e da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia é a PNP, aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia é a PNP. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Desenvolvimento Social informações sobre as ações que estão sendo planejadas para o período pós-pandemia nas áreas de esporte, direitos humanos, direitos da mulher, prevenção e combate às drogas, trabalho e os direitos da pessoa com deficiência. Votaram, sim, 18 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 6.999, de 2020, das Comissões de Pessoas com Deficiência, de Direitos Humanos, dos Direitos da Mulher, de Prevenção e Combate às Drogas, do Trabalho e de Esporte. A Mesa Assembleia, a PNP, aprovação do requerimento. A Presidência, em votação, o requerimento. A Mesa Assembleia, a PNP, aprovação do requerimento. A Mesa Assembleia, a PNP, aprovação do requerimento. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Desenvolvimento Social informações sobre as providências, os investimentos e o cronograma para consolidar a economia popular solidária no Estado. Votaram sim, 18 senhoras e senhores deputados. Não houve voto nenhum em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.1993 de 2020 das Comissões de Direitos Humanos e de Esporte, dos Direitos da Mulher e da Pessoa com Deficiência de Prevenção e Combate às Drogas e do Trabalho. A mesa da Assembleia é a opinião pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Segunda chamada de votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Desenvolvimento Social informações sobre a possibilidade de continuar os programas Bolsa Merenda e o Renda Minas em 2021, considerando-se a pandemia, a ausência de calendário de retorno às aulas e o empobrecimento da população. Votaram sim, 19 senhoras e senhores deputados. Não houve voto nenhum em branco, portanto está aprovado o requerimento. Requerimento nº 6.996 de 2020 da Comissão de Transporte, de Comissão Extraordinária de Pró-Ferrovias Mineiras e da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento nº 6.996 de 2020 da Comissão de Assuntos Municipais. Segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Agora os deputados votam o requerimento que pede ao Secretário de Infraestrutura e Mobilidade informações sobre o impacto da pandemia na prestação de serviços de transporte intermunicipal e metropolitano e o planejamento para garantir os serviços de transporte público e dos empregos dos rodoviários neste momento de crise. votaram sim, 16 senhores e senhores deputados. Não houve voto não, nem voto branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.997 de 2020 da Comissão de Transporte, da Comissão Extraordinária de Pró-Ferrovias e da Comissão de Assuntos Municipais. A mira sempre é a própria aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Saúde. Saúde. Obrigado. Em votação, requerimento. O cronograma das obras. Votaram, sim, 18 senhores e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 6.998, 2020, da Comissão de Transportes, Comissão Extraordinária de Proferrovias Mineiras e da Comissão de Assuntos Municipais. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Agora os deputados votam requerimento que pede ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade informações sobre as medidas e as soluções propostas pelo governo do Estado Aldenite para a rápida reparação da BR-381 Norte, que desde junho está com as obras de duplicação paralisadas por causa de desmoronamentos ocorridos na rodovia. votaram sim, senhoras e senhores deputados, no voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 7002 de 2020 da Comissão de Educação. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Agora em votação, requerimento que pede à secretária de Estado de Educação informações sobre a avaliação do órgão sobre o cumprimento e o aproveitamento efetivo da carga horária escolar do ano letivo de 2020 na rede estadual de ensino, considerando-se a flexibilização das normas de frequência e a oferta de estudo não presencial. Votaram sim, 17, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 7.004 do M20 da Comissão de Educação. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede à reitora da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, informações sobre o planejamento da Universidade para manter a oferta regular de cursos e programas em 2021, incluindo-se as ações de assistência estudantil. Votaram sim, 16, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 7.005 do M20 da Comissão de Educação. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento nº 7.005 do M20 da Comissão de Educação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este requerimento pede à Secretária de Estado de Educação informações sobre o planejamento da Secretaria. Desculpe, pede à Secretária de Estado de Educação informações se existe plano específico para vacinar contra a Covid-19 todos os profissionais da educação. Votaram sim, 23, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e nem voto em branco, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento nº 7.007 do M20 da Comissão de Educação. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Votaram sim, 21 senhores e senhores deputados. Novo voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. A mesa da Assembleia, o requerimento número 7008, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Votaram sim, 20 senhores e senhores deputados. Não houve voto não nem voto em branco, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 1, votação de requerimento número 7009, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Educação informações sobre o processo de municipalização do ensino fundamental em curso no Estado. Pede informações sobre os procedimentos adotados por essa secretaria quanto à consulta às comunidades escolares envolvidas. E também pede análise das condições de infraestrutura das escolas. Votaram sim, 22 senhoras e senhores deputados. O voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 7.010, 2020, da Comissão de Educação. A presidência passa a meter a matéria em votação. Em votação, o requerimento. Votação de requerimento número 7.010, 2020, da Comissão de Educação, 2020, da Comissão de Educação, 2020, da Comissão de Educação, 2020, da Comissão de Educação. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Educação informações sobre a implementação da lei estadual que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Votaram-se 21, senhoras e senhores deputados. O voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 7.014, 2020, da Comissão de Educação. A mesa, a Assembleia, a opinião, a aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Agora os deputados votam o requerimento que pede à Secretária de Educação informações sobre como foram investidos os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar entre março e novembro de 2020, considerando-se a aquisição de produtos da agricultura familiar e se essa secretaria pretende incentivar a ampliação da aquisição desses produtos. votaram-se 22, senhoras e senhores deputados. O voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 7.015, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Agora em votação, o requerimento que pede à Secretária de Educação informações sobre o cronograma para a nomeação dos profissionais de educação aprovados nos concursos com prazo de validade em andamento e também informações sobre a realização de novos concursos. votaram-se 18, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Houve um voto em branco, mas, portanto, está aprovado o requerimento. Um minutinho. Requerimento número 7.016, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Ainda estamos em primeira chamada de votação. Depois repetiremos. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Agora os deputados votam o requerimento que pede ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros e informações sobre o planejamento da universidade para a manutenção da oferta regular de cursos e programas no próximo ano, incluindo informações sobre as ações de assistência estudantil. Votaram, sim, 20 senhores e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação e requerimento nº 7.028, 2020, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Opa, está acabando. Segunda chamada de votação. Em votação, o requerimento. Agora os deputados votam o requerimento que pede ao secretário de Cultura e Turismo informações sobre a situação da execução das metas do Plano Estadual de Cultura. Votaram, sim, 20 senhores e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 7.041, 2020, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, do Direito da Mulher, do Trabalho e Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e de Esporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo nº 1. Segunda chamada de votação. Em votação, o substitutivo nº 1. Agora em votação, o requerimento que pede à secretária de Estado de Desenvolvimento Social informações sobre o processo de implantação de banco de empregos para mulheres vítimas de violência. Segunda chamada de votação. votaram, sim, 19, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. A presidência encerra a reunião e convoca as senhoras e senhores deputados para especial de amanhã, dia 4 às 10 horas, destinada à eleição da mesa da Assembleia para o bienio de 2021-2022 e para as extraordinárias também de amanhã, às 14 horas e às 18 horas nos termos do edital e de convocação. Levanta-se a reunião. Esse foi o deputado Antônio Carlos Arantes, que acaba de encerrar a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira. Na pauta do plenário, estavam...